E ele vai mudando a forma do efeito, puxa aqui mais para ser visível, aqui que ele mudou a forma do efeito, eu posso manipular aqui, mudar todas as configurações que estão aqui, funcionando do mesmo jeito, eu posso aumentar a quantidade de linhas aqui, tem 40, eu posso aumentar para 50, para 100, 200, acho que o limite é 300, 300 linhas, se não me engano, feito isso eu posso mudar se ele vai começar com o stroke in, ou terminar com o stroke in ou não, eu posso dizer que ele vai estar no start point, ou no end point, ou ele vai estar no centro, que é a posição desse X aqui, eu posso mudar as cores, também funciona no foco, para branco, por exemplo, preto com o transparente, o background preto, e aqui o transparente com o background branco, ok, pode ser usado em quadros reversos, por exemplo, escolhi o efeito, dou ok, pronto, está aí o efeito de foco, ok, então, eu vou mostrar agora a manipulação, depois eu vou mostrar a aplicação desse efeito em uma página, eu posso sempre voltar aqui, você vê que no, ele me dá essa opção de voltar, eu posso mudar o efeito, aqui, eu inseri um efeito por cima, também, inseriu dois efeitos, ok, então, eu vou fechar esse desenho, e vou abrir uma página em branco, para a gente ver a manipulação, a edição, né, afinal, a gente vai ver, como fazer esses dois efeitos aqui, eu inseri na página, e inseri o de foco e o de speed, mas antes a gente vai manipular um pouco esse efeito, de focos e linha, abri uma página em branco, deixa eu tirar essas linhas e vou inserir um efeito aqui, qualquer de foco ou de speed, tanto faz, isso aí, vai funcionar do mesmo jeito para ambos, ok, deixa eu carregar, eu vou pegar esse efeito aqui, puxar ele mais para o centro, e vou dar ok, esse efeito de foco, ok, aí eu vou vir aqui em edit, move e transform, e posso escolher qualquer uma dessas posições aqui, ou por escala, ou rotate, lembrando que, dessas todos aqui, você escolhe o freio, que você tem todas as opções, o flip horizontal e vertical, ele vai manipular, ou na horizontal, ou na vertical, e o match transform, ele vai te dar aquele gradeadozinho para você manipular, vamos no fit transform, dentro do fit transform, o que eu posso manipular aqui, eu posso girar o efeito, aqui, eu posso distorcer, pode ver que eu posso distorcer, o efeito é meu bel prazer, ok, posso girar aqui, posso mexer no ponto aqui, dá uma sensação, diferente, um posicionamento diferente, dá um posicionamento de perspectiva, e aí, esse efeito, o escala, eu só vou poder mexer na escala, se eu abrir um ponto, ele vai abrir, todos os outros pontos, o rotacionar, o rotate, é para rotacionar, o distorcer, eu vou distorcer, de acordo com um lado, diferente, eu não consigo mexer, em um ponto, independente do outro, vou puxar aqui, pode me dar um efeito bem interessante, e o perspectiva, a gente sabe que a gente pode usar perspectiva, pelo fit transform também, ou pelo distorcer, diferente, eu vou manipular aqui, a perspectiva, um pouco mais, você pode ver aqui, posso manipular esse efeito, dando a sensação da perspectiva, ok, feita a manipulação, a distorção, a edição desse efeito, eu dou ok, e ele vai lá, e mantém o efeito, com a edição que eu escolhi, dá um efeito até bem interessante, o programa te dá toda a liberdade, para você manipular, e é isso ai, ok, então, a gente já viu a edição, então agora a gente vai aplicar, funciona, dá para fazer o mesmo jeito com a speed line, entendeu, você pode fazer dentro do quadro, você pode fazer essa edição também, tem toda a liberdade para fazer isso, vou fechar, e vamos aplicar um efeito, esse efeito de foco, que a gente tem aqui, e o efeito de velocidade aqui nesse quadro, então, vou começar pelo quadro 1, dá um duplo, duplo clique, aqui, vou abrir um pouco mais, não, tá demais, fechar algumas janelas, vou tirar o efeito antes, vou criar uma camada nova, que é sempre bom de colocar esses efeitos de speed, e de foco, uma camada diferente, que fica mais fácil para a gente manipular e editar, e se a gente não gostar do efeito, a gente pode escolher a camada, e refazer, então vou selecionar a área que eu quero aplicar o efeito, lembrando, deixa sempre marcado essa posição aqui, vou tirar a visualização da camada de texto, e vou clicar na área que eu quero aplicar o efeito, nota-se, note, que toda a área aqui, a gente pode perceber que isso aqui é um requadro, é o quadro seguinte da página, ele considerou tudo uma camada, todas as camadas estavam ativas, então vou aplicar o efeito de foco aqui, como é que funciona esse efeito de foco, como eu já falei antes, o efeito de foco é para focar um ponto, um ponto na cena daquele quadro, como eu não quero esse efeito, eu vou colocar um efeito aqui qualquer, e vou manipular esse efeito, então, o que é mais importante que eu quero que fique focado nesse quadro, é essa região aqui do quadro, eu quero chamar a atenção do leitor para essa região do quadro, então vou criar esse foco para essa região, eu vou aumentar o alongamento, eu posso manter os randos como está, porque eu acho que não está interessante, vou diminuir esse distanciamento do centro, vou diminuí-lo...